Olá, cirandeiras! Hoje nós vamos bordar uma florzinha com o ponto folha. Como vocês podem ver, o ponto folha não é utilizado apenas para folha. Podemos bordar flores com eles também. Então, aqui eu já bordei uma pétala de um lado e vamos bordar juntas a outra pétala. Você vai sair do avesso, vem para o direito, vai fazer um ponto reto longo. Ó, bem longo, tá vendo? Quase abaixo da metade da pétala. Desta maneira. Vai voltar na lateral deste risco, do ponto que fizemos. E vai passar este fio para o outro lado. Assim, ó. Vai sair do outro lado. Vai fazer a mesma coisa. Vai para o outro lado. Aqui vocês sabem que, nos nossos vídeos, vai ter sempre barulho. Carro, cachorro, gente falando. Porque nós moramos em uma Kombi e estamos na beirada da rua. Então, o barulho de rua é normal para nós. Nossos vídeos têm sempre um barulhinho diferente. Quando não é de carro, é de moto, é cachorro latindo. Se você não conhece a nossa Kombi ainda, vai aí no canal. Tem o vídeo onde nós apresentamos a nossa Kombi Agulha de Prata. Que faz parte do projeto Bordadeiras Nômade. E você vai fazendo assim, ó. Saindo de um lado. Passando para o outro, ó. O que vem deste lado, entra a agulha sempre deste lado. O que vem deste, passa para este. Ó, deste lado. Este já entra deste lado. Desta forma, vamos fechando a pétalazinha da flor. Se você que chegou agora, não nos conhece direito, eu sou Uda Vidal. Nós somos do projeto Bordadeira Nômade. Eu e a Anne Maria moramos em uma Kombi. E o nosso projeto é levar o bordado e a tapeçaria às cidades do interior do Brasil e ensinar as pessoas onde as pessoas não tenham condição ou não tenha quem ensine, quem dê cursos. E este é o nosso projeto, ensinar. Toda colaboração para o projeto é bem-vinda. Nós temos uma página no Apoia-se, que é Apoia-se barra bordadeiras nômade. Eu sempre deixo na descrição do vídeo o endereço da página que se você quiser colaborar conosco de alguma forma, você pode ir lá na página ou pode ir aí embaixo no vídeo e verificar como você pode colaborar. Nós não cobramos os cursos, então nós apenas vivemos do nosso trabalho de bordado. O que conseguimos de doação, nós fazemos kits para pessoas que não têm condições de comprar. Então, se você faz a folhinha, observe que isso aqui é nada mais, nada menos do que uma folha, que ao lado da outra formou uma flor. Então, vamos arrematar. Passa por dentro dos fios que já existem. E arremata. Fica assim a sua flor. Agora, nós vamos fazer o pontinho que é o miolinho. Então, nós vamos fazer o ponto pistilo. Vamos sair do avesso, assim. Vamos segurar o nosso fio. Vamos enrolar a agulha duas vezes e descer lá onde está a bolinha. Assim, ó. E vamos puxar para o avesso. Ó. Nosso primeiro ponto está pronto. Vamos fazer o segundo. Segura o fio, passa uma, duas, desce, desta forma, e puxa. Uma, duas. E assim, a nossa florzinha está pronta. Ó. Desta forma, a folha forma a pétala e fica a florzinha pronta. Agora, vamos fazer o cabinho dela e a folhinha. Arremata. Por dentro dos fios já existente. Corta. E vai para a outra parte. Aqui no cabinho, nós vamos fazer o ponto haste. Como este aqui. Como este da outra folha. Ó. Sai bem pertinho da pétala. Coloca o seu fio para um lado. Não importa o lado. Se você colocar deste lado, você vai fazer o tempo todo com ele deste lado. Se você colocar para este lado, você vai fazer o tempo todo com este lado. Ok? Eu vou deixar assim. Vou voltar com a minha agulha. Vou dar um ponto curto. Ó. Um ponto curto. E vou puxar. Fiz o primeiro ponto. Coloco o meu fio para o lado. Dou outro ponto curto. Outra vez para o lado. Sempre colocando o fio para o mesmo lado que você iniciou. Um ponto curto. Fio para o lado. Um ponto curto. E vamos encerrar o ponto. Porém, eu vou fazer a folha. Então, em vez de rematar e cortar, eu vou sair aqui no início da folha, ó. Bem no início. Aqui na folha, eu seguro o meu fio. Como eu disse para vocês, tanto faz segurar para um lado como o outro. Eu seguro para este lado, para eu poder trabalhar, ó. Tá vendo? Sempre para o mesmo lado. Um ponto curto. Pertinho da virada da folha, eu vou dar um ponto bem curtinho, ó. Por quê? Porque agora eu vou continuar para o lado de cá. Tchau. 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 e encerramos no lugar onde começamos, desta forma, para arrematar vamos nos pontos que já existe, entramos nos pontos, nos três pontinhos, voltamos dois e cortamos, assim fica a sua flor com o ponto folha, o cabinho no ponto haste e sua folhinha também, no próximo vídeo eu vou ensinar para você fazer este botão aqui que fica assim saltado, gordinho, ó, ele fica bem gordinho, fica altinho, então no próximo vídeo é este que vamos aprender, ok? espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe um like, comente, o seu comentário ajuda muito o nosso canal a crescer e outras pessoas a aprender, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo